A Polícia Civil, através da superintendência de Polícia da Capital, deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva contra o indivíduo acusado de integrar uma associação criminosa que se utilizava de viaturas da Polícia Civil para praticar crimes na região metropolitana de São Luís. Os principais alvos desses indivíduos eram colombianos que residiam no Brasil e se encontram numa situação de vulnerabilidade, dada a sua situação. Nós conseguimos prender esse indivíduo em uma das faculdades de São Luís, ele estava tendo uma aula de ontem à noite, e nós aproveitamos o momento que ele saiu para o banheiro e conseguimos capturá-lo. Nós temos ainda que lembrar que dois desses indivíduos, inclusive um policial civil, já tinha sido preso no ano passado, em operação realizada, e somente esse indivíduo estava faragido e nós conseguimos prendê-lo.